Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Alip, você está no Elip, me play E se liga só galera, começando o nosso vídeo de Battlegrounds Mobile, meu amiguinho, é isso mesmo Testando aí a nova atualização, então vamos nessa Já vamos aqui né, já vamos cair aqui nessa cheat Vamos nessa galera, como de praxe o bagulho é doido Vamos nessa hein Acho que eu vou cair ali em cima, mas não vai dar não hein Holy shit Holy shit, esse aqui é a versão da time tá galera A versão da time esse aqui Eita, é o tal do mula Amanhã vai ter vídeo aí jogando a outra versão tá Que que é isso pô, você quer jogar granada ali, você é louco Ligadora, que que é isso aqui Uma dos origina É, a gente vai precisar pegar um coiso né Precisa pegar um capacete aí meu Fora a mochilinha também né Caraca, tá dando uns lag mano, caraca que lag hein Que lag meu amigo Vou nem pegar ali, não tenho nada pra pegar Você tem que pegar uma mochila mano, senão daqui a pouco vai dar ruim isso aqui Olha aí galera Vai dar ruimzão isso aqui mano Vamos nessa, já tem 93 vivo né Sachitas Vamos ver Vamos ver, cadê a mochila Um medkit ó Pegou ou não pegou pô Pega aí meu filho E filhote Tem um 0.1 de médio, munição de 12 já Já pega automático né Vamos aumentar um pouco que parece que tá sem volume pô Tô com uma mira aqui Sequer tem um cidadão ali, só que não né Só que não minha amiga Isso aí galera Vídeos diários para o Grado Mobile hein Essa partida aqui vai demorar hein Já falo hein Essa partida aqui o bagulho vai ser doido A panela Tá faltando um capacete na verdade né Acho que só falta aí naquela casa que a gente não foi ainda Aê, caiu certinho Outro medkit pô Só falta o capacete agora hein Já estamos com o coletinho aqui Mochilinha eu já peguei Vamos subir lá pra cima lá galera O áudio eu vou ver se eu faço um esquema tá Pra gravar o áudio depois Testando aí a nova atualização aqui Atualizou tá O Grado Mobile A versão da time atualizou Como que a gente faz pra subir lá pra cima Eu não tô sabendo Putz John vai pra... Ah Esse aqui não dá pra subir Era caô Não dá pra subir era caôzinho né Tem um veículo ali Tem uma moto Tem uma moto ali O louco Vou pegar hein galera Olha o capacete aqui que eu queria É, é o level 1 ainda né Isso aqui Olha o mapa como é que tá Tá desse jeito o mapinha O energético ali Caraca Apertei se queria aqui galera O botão de tiro Que arma é essa aqui? Outra 12 né Luz também é venenosa hein galera Você é louco Bota pra rebentar em cima dos caras O lugar já tá vindo Vamos se locomover aqui Deixa eu só olhar na janela Pra ver se não tem algum cara aqui O que eu tô achando muito estranho Em questão da atualização É que parece que você tá correndo mais fácil Do que antes Agora parece que qualquer coisa você corre Se tem algum cidadão ali Tá uma raiva aí Tá vendo galera O botão fica muito próximo um do outro O botão tinha que ser mais pra cá Caraca mano Sai daqui mano Daqui a pouco os caras vão começar a ver Que tá atirando aqui Os caras vão aparecer aqui Vamos ver Primeiro moral de versão mobile Putz A gente vai tomar dano de gás aqui ainda Se a gente tá aqui Um cidadão vem e nos elimina Vou pegar a moto hein Vou pegar a motinha lá Vamos pegar a moto galera Só a título de curiosidade tá Caraca mano Ih rapaz Aí é pra marginalizar hein Ó a motona Ó a motona Vai segurando Segura nós agora Tem um cara ali Cara ali galera Vocês viram o carinha ali Se é que dá pra dropar e matar Putz Faz isso não Faz isso não Vocês viram na água Dá ruim ali mano Vocês viram O cara sumiu mano Caraca o cara sumiu do mapa Ainda bem que não tem ninguém aqui mano Se tivesse já tinha morrido hein Não sei não onde tá o cara não galera Vamos sair fora daqui mano Daqui a pouco o cidadão vai meter a bala em mim Por que que quando cai na água faz isso né Vamos vazar daqui galera Vamos vazar Vai meu filho Vai hornetão Sei lá onde tava o cara Espero que não fique no gás A minha moto E vai ficar no gás Esse bagulho de ficar tirando do nada É fuga hein galera Vamos lá pra safe vai Cruzar aqui galera Não matei ninguém ainda hein Eu não matei ninguém ainda Matei um Olha o que que o bot tinha Medikit me dá Cozinha Capacete né Aliás GG Pegar uma motinha aqui né Será que era aquele cara Que eu tava tentando matar Nossa que bote mano Que cara bote da penga Vou até me curar Segura aí Segura aí Vocês viram que era bote da penga mano Usa o medikit Caraca galera Matei logo dois meu Dá uma munição aí Meu filho Pensei que eu trouxe Tinha outra arma 21 Pera que eu não sei nem Onde que tá a minha moto agora hein Agora lascou Eu não sei nem Onde que tá a minha moto galera What the fuck Tá aqui ó Tô matando é geral meu filho Ah pera aí Ah já tomei o energético né Toma outro Toma outro Toma outro Toma outro pô Vai filho Só vai meu filho Aí foi burrice hein Aí foi o tal do mula Que tomando aquele dano ali Foi o osso galera Foi o osso E se você não tivesse gravando Isso é louco Devia ter trocado essa doze aqui Ter colocado aquela arma lá né Ó outra moto ali Será que é bom pegar mano? Será que ela tá com mais gasolina que essa? Eu vou pegar Essa aqui tá melhor Da outra vez que eu joguei mano Fechou nessa parte aqui galera Da outra vez que eu joguei Fechou bem ali Eu na partida fiquei segundo Tá outro cara ali ó O cara é veículo Veículo Ah doido Não posso ir por aqui não Não posso ir aqui não Meu amigo As vagadas É porque é aquela coisa hein galera Jogar e gravar né Putz morri meu Nossa galera Tinha outro cara em cima já Putz eu fui puxar em cima dos caras galera Acabou dando ruim meu Caraca galera What the fuck mano Pelo menos foi uns três patinhas né galera Senão também o vídeo ia ficar longo pra caramba né Então é isso hein galera Não se esquece hein Se inscreve no canal aí Que é top do milênio Então Muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu E Falou